O que é o Leme? O que é o Leme? O que é o Leme? 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 Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, eu adoro essa música, acho muito bonito. E uma música que me marcou foi Lulu Santos, Como Uma Onda. Nada do que foi e será. Bons motivos. Gosto muito do flashback, eu gosto muito das músicas dos anos 80. Eu gosto de todo tipo de música, mas os anos 80, pra mim, eu senti que as músicas tinham mais melodia, tinha as cordas nos arranjos, não era só o tum, 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 sabe? Eu gosto muito da música dos anos 80. Mas e agora, há pouco tempo, há um ano atrás? Demorou, mas consegui casar. Pois é, me casei com uma pessoa maravilhosa, que eu já conhecia desde adolescente. A gente já tinha tido uns namorinhos com isso aí, quando era adolescente. Mas ela foi pro Rio, eu fiquei por aqui, a gente se encontrava quando eu ia lá, então ela pintava por aqui. Mas era do estilo 15, que ela voltasse a me encontrar e vice-versa. E resolvi casar, e estou muito feliz. Gente, eu acho que deu pra contar um pouquinho da minha história, da minha vida no rádio, na televisão, até da minha vida pessoal também, né? Pois é, eu sou muito grato de ter a rádio na minha vida, afinal de contas eu tenho o rádio como a minha mãe, como a minha família, que me coloca na regra, na hora certa de fazer o trabalho. Eu vivo esse mundo há muito tempo e eu gosto muito de dividir esse mundo com vocês. E agora também na internet, beleza? A gente se vê por aí e se escuta por aqui, na FM 93. Até a próxima!